É, já o Congresso aposta em outra forma de flexibilizar as medidas de isolamento para quem já foi vacinado. Letícia Santini. O Senado aprovou por unanimidade o projeto de lei que cria o Certificado de Imunização e Segurança Sanitária, espécie de passaporte para quem foi vacinado contra o coronavírus. De acordo com o texto, o documento vai permitir que pessoas imunizadas ou que testaram negativo para a Covid e outras doenças infectocontagiosas circulem em espaços públicos ou privados onde há restrição de acesso. Segundo o relator, senador veneziano Vital do Rego, o objetivo é conciliar a adoção de protocolos sanitários com a preservação dos direitos individuais e sociais. Essa apresentação só será feita em períodos, repito, de surtos ou de pandemias. A exigência à apresentação do mesmo, ele não se dará em tempos de normalidade. É ponto que nós precisamos ratificar e repisar. Dessa forma, garante-se não somente o direito de circulação à população de modo adequado, mas também a diminuição dos efeitos nocivos do isolamento social. O documento será digital e poderá ser utilizado para autorizar a entrada em eventos públicos, o ingresso em hotéis, cruzeiros, parques e reservas naturais. A validade do certificado vai considerar os comprovantes de vacinação ou de testagem, nacionais ou internacionais. Ao defender o projeto, o senador e autor da proposta inicial, Carlos Portinho, lembrou que o Parlamento Europeu aprovou regras semelhantes para facilitar as viagens dentro da União Europeia. Segundo ele, o documento é um instrumento de exercício de liberdade no momento em que toda a população brasileira sofre restrições. O certificado visa conferir aqueles que poderão o direito de exercer a sua liberdade, porque aqueles que estão positivos, enfermos, esses devem estar em casa buscando atendimento médico, mas aqueles outros devem ter a sua liberdade garantida. O texto segue agora para análise da Câmara dos Deputados.